Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou o Luiz, estou aqui com a Lílian. Tudo bom, Lílian? Jói, Luiz, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite aí. Espero que estejam todos bem, bem tranquilos para essa reta final do concurso. A prova está chegando. E a gente continua aqui falando, dando mais dicas, passando resumos, trazendo alguns avisos, conversando aí com vocês até o final, até a aprovação, né, Lílian? Essa é a ideia. Firme e forte. Isso aí, o pessoal está chegando. Então, boa noite aí para todo mundo que está sempre presente aí, nos acompanhando. Valeu aí, gente. Bom, aqueles recados que eu sempre passo aqui, se você não nos conhece, chegou agora, entra aí na playlist do nosso canal, assiste todos os vídeos que a gente já falou aí desde agosto sobre o concurso para o cargo de psico aqui do TJ de São Paulo. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que a gente avisa dessas lives, outras comunicações. Participa lá, se você não faz parte. Tem na descrição do vídeo e tem também, a gente logo coloca aqui no chat. Também, se você não conhece o nosso curso, está estudando e quer dar um sprint final aí, quer dar uma corrida, pegar alguma coisa aí que você está em dúvida, tudo, tem o nosso curso completo no nosso site, tá? Fala lá com o pessoal do atendimento, dependendo da forma como você for pagar para conseguir um desconto aí de reta final. Eu não prometo nada, nem sei quanto, mas é o que me passaram aqui. Então, fica aí esses recadinhos. E hoje a gente vai falar sobre os autores de adoção, né, Lilian? Não é só a adoção, né, mas é os autores que comentam, que falam sobre adoção, é isso? Me explica aí. Isso, a ideia é trazer um pouco aí do geral do processo de adoção, um pouco dos autores, falar da adoção aí de uma forma geral, mas num sentido de compreensão de alguns pontos mesmo. Então, eu trouxe alguns recortes para a gente não correr o risco. Vocês sabem que eu tenho problema com o tempo, eu programo e falo meia hora, falo mais de uma hora. Então, assim, né, as aulas de adoção, elas estão muito boas, estão bem completas, bem fiéis aí à bibliografia. Então, eu trouxe alguns recortes para a gente conversar e tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham aí, queiram conversar um pouco aí sobre o trabalho na prática. Legal, então vai ser isso, tema muito interessante. Se você já é nosso aluno, então, continua, porque acho que complementa aí tudo que os professores já colocaram nas aulas, né? Chegou mais gente aí, boa noite aí para todo mundo. Bastante gente aqui, sempre presente, tranquilo. Ah, eu estou tranquilo. Eu não vou fazer a... A Lília está nervosa aqui, gente. Eu estou nervosa, ansiosa. Eu não vejo a hora que chegue essa prova e passe logo. Imagina vocês, né? É, a gente está acalmando aqui. A Lília me falou, não, vai dar tudo certo, a gente conseguir colocar tudo, os alunos estão gostando aí. Mas é isso mesmo. Vocês têm que relaxar, gente. Tem que ter certeza do que estudou. Faz a revisão agora, olha lá todas aquelas dicas que a gente já deu, tudo. Ó, Marcela, muito bom, hein? Obrigado aí pelo elogio. Que bom, Marcela. São declarações aqui dos alunos aqui, pessoal, valeu. Clarice, finalmente acompanhando ao vivo. Bem-vinda então, Clarice. Bem-vinda, Clarice. Gravada aqui. Estamos ao vivo aqui. Manda mais um salve aí para a gente. Boa noite, Ana, aí também. Vamos lá, boa noite aqui do Sorocaba, Felipe, isso mesmo, foco. Boa noite, alguém de Itu. Tem um pessoal do Sorocaba aí, ó. Ô, Tacília, não fica uma pilha não, Tacília. Não pode, não pode. Normal, Tacília, te entendo, viu? Plenamente. Pessoal aqui, ó, de Itu em peso. Boa noite. Gente, a gente vai falar, sabe o que antes de começar a live? A gente esperou um pouco, o pessoal aí chegar, esperou um pouco. Vou falar do simulado, tá? Mas antes aqui, uma pergunta que eu aproveito e já respondo alguns questionamentos aqui. Raiane Reis. Boa noite, Lilian. Natural essa demora na divulgação de horário e local da aplicação da prova? Ou será que ocorre o risco dela ser adiada? Bom, adiada existe sempre esse risco, né? A gente, né, está no momento ainda de certeza tudo. A gente acha que não, né? A gente até estava conversando disso antes, né, Lilian? Acho que é difícil. Sim, sim. Eu acho difícil. Boa noite, Raiane. Olha, no concurso passado, divulgou um pouquinho mais rápido, né? Está bem em cima aí, 12 dias, é isso? Para a prova. Eu sempre me perco no tempo. Está demorando um pouco, mas, assim, risco sempre tem. Mas a gente não acredita muito nessa possibilidade, não, né, Luiz? É. A gente é difícil. Existe? Existe. Mas daí eu pego essa pergunta aí da Raiane e aproveito para dizer para vocês. O acesso ao curso até o dia da prova. Então, se a prova for prorrogada, né, por conta da UNESP, isso está previsto, o nosso contrato com os professores e tudo, então, a gente prorroga o curso para quem é aluno. Não contem com essa prorrogação aí de prova para estudar. O cronograma de vocês tem que ser até o dia da prova, tá? Não contem com a sorte, nesse caso, ou com azar, né? Depende de como você está, é ruim também para a sua preparação ser adiado e tudo mais. Então, caso isso aconteça, vou deixar bem claro aqui, e você vai continuar com o acesso ao curso até a prova. A gente espera que não, né? Vamos torcer aí para que isso não ocorra. Tá bom, gente? Eu vou agora só falar um pouquinho sobre o simulado. Bastante gente perguntou do simulado. Ah, o simulado, o ranking e tudo mais. Mais uma vez eu digo que se você fez o simulado, você recebe a nota por e-mail, o gabarito por e-mail. Muita gente errou o e-mail, tem gente que errou o gabarito ali, então, atenção. Na prova, vocês não podem vacilar no gabarito, não deixem as questões a lápis, confiram sempre o que vocês estão fazendo durante essa parte final da prova, porque se você errar o gabarito, não tem como pedir outro. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, a gente não divulga um ranking geral do gabarito, do simulado, por quê? Porque cada pessoa vai estar concorrendo em um lugar, vocês não concorrem todo mundo contra todo mundo, digamos assim. O concurso, como vocês sabem, a gente já falou, é por região, então, a gente poderia sugestionar algo muito errado aqui se a gente fizesse um ranking geral. Da mesma forma que, reforço, não quer dizer que essa vai ser a média da prova, que essa vai ser a nota de corte, mas a gente preferiu, então, divulgar aqui três números. Uma média geral das pessoas, a pontuação mais alta, e a nota do vigésimo colocado, que o vigésimo colocado, são várias pessoas, pode ter empate, mas assim, a pessoa conseguiu até a vigésima colocação, qual foi a nota que ela tirou, tá? Então, vou passar aqui para vocês, momentos de tensão, né, Elina? Vou até pôr aqui um... Com direito à musiquinha. É, quanto você acha que foi a média das pessoas, Elina? A média de acerto, deixa eu ver, 70 questões? Quanto que o pessoal... A média foi umas 40 questões? Vamos ver, vamos ver aqui. Chutem aí quantos vocês acham que foi. Vamos esperar aqui os comentários para ver se alguém acerta. Vamos lá, então. A média do simulado foi 43. Tá? Essa foi a nota aí das 70 questões, a média foi 43. E a pontuação do vigésimo colocado foi 50 e 5. Já a nota do primeiro foi 64. Então, vou colocando aqui para vocês. Reforço que isso é só uma estimativa, não quer dizer que você, se não tirar essa nota, tá fora ou tá dentro e tudo mais, tá? Mas essa aqui foi o resultado que a gente obteve aqui com o simulado. Então, a média foi essa. A pontuação do vigésimo lugar aí ficou em 55, tá? E a maior nota é 64. Se você foi muito bem, parabéns. Não fez mais do que obrigação, né? Porque você tem que ir bem para passar. Agora, se você foi mal, continue estudando, porque você tem chance de ir bem na prova. Então, se você foi bem, não relaxa. Fica aí o nosso conselho aqui para o pessoal, tá bom? Ó, o pessoal aqui chutou. Média aqui, ó. E as 20 chegou perto. O pessoal aqui, ó. Falou bem. Olha a Ana aqui, ó. Aqui na média, 55. Quantas pessoas participaram? Eu não tenho o número ao certo de cabeça, mas foi em torno de 390, 400 pessoas. Isso só de psico, tá? Foi aberto para quem é aluno e não aluno. Teve aluno que não fez. Teve gente de fora que fez. Mas foi em torno de 390, 400 pessoas que fizeram o simulado até a estação do Sanó. Tá aí. Tá bom, gente? Então, acho que foi isso. Já falei bastante, já dei todos os recados. Falei do simulado, tudo. Não tenho mais o que dizer hoje. Vou passar aqui para a Lilian para a gente ir para o tema, então. Beleza? Vamos lá, Luiz. Pode colocar o slide, por favor. Aí. Bom, gente. Então, vamos falar aí sobre adoção. Esse tema aqui é tão relevante, né? Quando a gente pensa na nossa atuação. Pode ser que muitos de vocês aí já trabalharam com crianças em situações de acolhimento ou tem alguma experiência aí na parte de adoção porque a adoção não envolve só o judiciário envolve toda uma rede, né? Envolve, inclusive, aí profissionais da área clínica que podem fazer um trabalho terapêutico aí com essas crianças. Mas, assim, o fato é que a gente precisa ter em mente um esquema geral a respeito da adoção. Acredito eu, tá? Penso eu, não sei para vocês não vejo como um tema dos mais complexos até na atuação. Claro, é delicado tem que trabalhar muito bem mas, assim, os conceitos em si é uma área gostosa de trabalhar envolve muita coisa mas é uma área gostosa sempre que uma adoção dá certo a gente sempre fala que é a parte mais gratificante do nosso trabalho porque, na realidade lá no dia a dia a gente trabalha só com problema, né? Só com problema com violência com briga com litígio então, assim, quando um processo de adoção tem sucesso, né? O encontro entre uma criança e esses novos pais tem sucesso a gente fica muito feliz é uma parte muito feliz do nosso trabalho. Então, eu resolvi fazer um esquemão aí para vocês, né? um desenho eu gosto de fazer dessa forma que eu acho que fica fácil de visualizar e uma coisa que que, assim, a gente tem que ter em mente quando pensa no tema adoção é algo que é muito simples mas que é a base para entender aí a adoção de uma forma mais global, né? Existe ainda até entre, talvez, os profissionais que não trabalharam antes de eu ter contato com esse tema eu também não sabia, né? Talvez uma ideia aí não tão abrangente da adoção mas é o seguinte de um lado existe a criança e de outro o pretendente ou os pretendentes, né? Cada um com a sua história singular com a sua carga de sofrimento suas necessidades seus desejos e também aí com toda a trajetória, né? de cada um que levou a criança a se tornar uma criança disponível para adoção e aquela caminhada que levou aí o pretendente a buscar o judiciário para se tornar um pai ou uma mãe por adoção e isso precisa realmente ser visualizado de uma forma muito nítida principalmente aí nesse momento de preparação para o concurso porque antes desse encontro propriamente dito, né? entre a criança e os pais existe uma série de acontecimentos uma série de processos que são diferentes uns dos outros e envolvem muitos aspectos complexos, né? psicológicos, jurídicos, sociais enfim aspectos muito complexos mesmo que precisam ser enxergados dentro dessa base aí para que não corra o risco de ter uma confusão foi por isso que eu montei esse esquema aí em imagem para a gente conversar hoje e para fazer uma revisão de alguns recortes aí sobre a bibliografia, né? não dava para trazer tudo a gente tem um tempo limitado aqui também vocês também, né? tem que estudar eu espero que vocês no mínimo estejam aí em processo de assistir às aulas dessa bibliografia bibliografia do edital e que estejam produzindo o seu próprio material ou que já tenham produzido para poder fazer uma revisão bem eficaz aí sobre o tema tá bom? vamos começar pensando no aspecto da lei o que é adoção? de acordo com o ECA a adoção é uma medida de proteção à criança, né? ela é uma das modalidades aí de colocação em família substituta segundo o ECA e uma criança ela vai ser colocada em família substituta na modalidade de adoção só quando todas as possibilidades de manutenção dela na família biológica já tiverem sido esgotadas ou seja vamos pensar que a criança estava aí numa situação prejudicial ao desenvolvimento dela junto da família biológica estava faltando para ela e os cuidados básicos ou então ela estava sofrendo violência mesmo e aí nesse caso num mundo ideal o Estado fez o papel dele ele fez uma intervenção aí nessa situação fez tudo o que podia ser feito tudo foi ofertado para auxiliar essa família a tentar superar essas condições adversas para que a criança permanecesse fosse mantida com essa família de origem mas não deu certo não deu certo e aí para que essa criança tenha melhores condições de desenvolvimento ela vai precisar de um ambiente seguro de pessoas aí que cuidem dela de um novo lar enfim de novos pais então quando a gente olha aí o lado da criança conforme está nessa imagem a gente vê que até chegar lá no processo de destituição do poder familiar que é quando ela vai romper definitivamente esse vínculo com a família biológica já aconteceu uma série de coisas com ela ela já passou por muitas situações situações de violação de direitos é muito comum que essa criança ela tenha sido acolhida institucionalmente mais de uma vez por causa dessa questão das tentativas mesmo de manutenção então de repente foi acolhida uma vez trabalhou-se a família a criança voltou para a família não deu certo voltou para o acolhimento então essa situação é muito comum ou de repente que ela tenha mudado de guardião algumas vezes até que ela chegasse que se chegasse a conclusão que o melhor para ela realmente seria esse rompimento definitivo por meio da medida judicial de destituição do poder familiar e colocada em uma família substituta por adoção e aí essa criança ela vai ficar lá na instituição de acolhimento ou numa família substituta por programa de acolhimento familiar dependendo aí do município das particularidades de cada caso mais comum é que ela fique num abrigo até que se encontre essa família substituta que seja adequada realmente às necessidades dela e aí assim uma forma dessa criança ficar disponível para adoção é a entrega pela gestante diretamente à justiça aliás esse é o primeiro ponto lá do texto do ECA que menciona a palavra adoção vocês lembram? lá no parágrafo quinto acho que é artigo 8 é artigo 8 parágrafo 5 a gestante quando ela ela tem o desejo de entregar o bebê seja onde ela manifestar ela de repente não sabe muito bem o trâmite de repente ela manifesta na saúde num atendimento de saúde ou no conselho tutelar ou ela fala para uma pessoa conhecida que tem um pouco mais de conhecimento a esse respeito e encaminha e orienta ela que ela tem que procurar a vara da infância essa gestante ela tem que ter os direitos dela segurados essa entrega ela é prevista em lei ela é legal existe uma política nacional de atenção à gestante a gente não vai falar sobre ela aqui porque não faz parte do edital mas é algo muito específico voltado para essa questão da entrega dos direitos da gestante da criança que vai nascer e ela vai ser atendida aí sem constrangimento por nós lá do fórum e ela tem que saber exatamente como que funciona todo o procedimento legal de entrega o que vai acontecer com a criança quais são as implicações jurídicas enfim ela tem que ter todo o apoio para tomar essa decisão da maneira mais segura possível como é que esse procedimento ele é descrito lá no ECA primeiro fala aí dos direitos da gestante a nutrição adequada a atenção humanizada a gravidez o parto o pós-parto o perpério o atendimento pré-natal enfim ela tem todos os direitos do que qualquer outra gestante depois o que o ECA diz quando houver a manifestação do desejo de entrega essa gestante vai ter que ser ouvida e quem vai fazer essa escuta dela esse acolhimento é a gente que está lá no fórum trabalhando aí no meu caso vara única ou numa vara especializada aí da infância sendo constatado que de fato essa mãe deseja fazer a entrega qual que é o nosso papel enquanto psicólogo juntamente com o serviço social o ECA deixa claro qual que é o nosso papel a gente vai fazer esse atendimento da gestante e ficando claro que ela quer a gente vai apresentar um relatório para o juiz considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e porperal dessa mãe com esse relatório o juiz vai receber lá ele pode já determinar um encaminhamento a gente pode fazer esse encaminhamento também mas vamos pensar no que o ECA está falando o juiz pode determinar o encaminhamento dessa mãe a rede e pode ser feita aí uma busca pela família extensa existe algum familiar em condições ela quer indicar algum familiar qual que é o prazo máximo para essa busca vocês lembram decorar os prazos é muito importante tá gente às vezes pode ter uma questão aí que pode confundir nos prazos porque são muitos mas então aí nesse caso da busca da família extensa no caso de entrega da criança são 90 dias que é prorrogável aí esse prazo por mais 90 tá para que seja feita essa busca precisa ter a concordância da mãe tá bom muitas gestantes elas deixam de procurar a vara da infância a justiça para entregar a criança ela não quer ficar com a criança mas ela deixa de procurar justamente porque tem aí um histórico de muitas mães que tiveram esse direito violado esse direito ao sigilo ela tem total direito às vezes ela está distante da família porque ninguém sabe que ela está grávida ou que ela teve um filho isso pode acontecer também depois que a criança nascer e ela não quer que ninguém da família dela saiba e ela tem esse direito tá então assim ela não quer entregar para a família extensa não quer que ninguém seja comunicado nesse caso então ela vai ter que ir sozinha ou em conjunto com o genitor da criança caso ela indique quem é infelizmente nesse contexto na grande parte dos casos não existe essa figura paterna a mulher carrega toda essa responsabilidade sozinha enfim ela vai ter que ratificar esse desejo em uma audiência para o juiz ela vai lá e vai dizer para o juiz qual é o desejo dela tá e aí a gente pode pensar em algumas situações situação 1 a mãe não compareceu na audiência então se na data da audiência agendada para essa ratificação essa conformação dela não compareceu ela e nem ninguém da família nem o pai o juiz ele vai determinar a suspensão do poder familiar tem que ter muita atenção para isso porque a suspensão não é o mesmo que a destituição tá a suspensão ela impede temporariamente o exercício do poder familiar mas ela pode ser revertida diferente aí da destituição que é definitiva né então nesse caso situação 1 não compareceu ninguém lá na audiência juiz não vai ficar esperando ele vai determinar a suspensão do poder familiar tá situação 2 a mãe compareceu na audiência tá ela não quer nenhum familiar extenso aí para assumir a criança e ela confirma esse desejo de entrega ela quer entregar a criança para adoção aí nesse caso o juiz ele já vai decretar a extinção do poder familiar que aí sim tem caráter definitivo né em qualquer uma das duas situações tanto se ela comparecer como se ela não comparecer o juiz ele vai determinar que essa criança já seja colocada em uma família substituta ou lá no serviço de acolhimento mas de preferência é claro que ela já seja colocada em uma família família essa né ou pessoa que já tenha passado aí pelo processo de habilitação e tá lá no cadastro de adoção apta a receber essa criança tá e como é que essa família vai receber essa criança aí juridicamente já vai receber essa criança em adoção não né ela vai receber a guarda provisória da criança ainda não é uma adoção importante ter isso claro então no primeiro momento sempre a criança vai ficar sob guarda provisória tá tem uma outra situação aí nesse caso a mãe foi na audiência e ela disse para o juiz que ela desistiu da entrega ela quer ficar com esse filho ok nesse caso a criança vai permanecer com ela e aí vai ter um acompanhamento né dela com a criança aí dessa família enfim por 180 dias para ver como é que vai ser o desenvolvimento aí dessa situação né e tentar também garantir o apoio que mãe e filho precisam aí nesse momento tá no caso da extinção do poder familiar e colocação da criança em família substituta sob guarda provisória como que vai funcionar isso aí para qualquer caso tá qualquer tipo de situação seja uma criança aí que que é proveniente de uma entrega né por iniciativa da mãe da família ou uma criança que já tá lá no acolhimento esperando uma adoção né quando que essa adoção vai acontecer depois que a criança tá em guarda então vai funcionar da seguinte forma vai ter o período aí do estágio de convivência que é de quanto tempo 90 dias né se for adoção internacional mínimo 30 dias e máximo 45 dias prorrogável aí por igual período uma única vez né quando terminar o período de convivência as pessoas que adotaram elas têm 15 dias para entrar com uma ação de adoção tá e a gente acompanha esse estágio de convivência e vai emitir um laudo no final dele antes do juiz deferir a adoção tá o juiz precisa saber né ele não vai acompanhar então ele precisa saber como foi esse estágio de convivência né se tá dando tudo certo se deu tudo certo e se ele pode aí com segurança determinar a medida judicial de adoção tá vamos pensar em outra questão aí em relação à lei eu fui pegando alguns pontos assim que me ocorreram tá de destacar aqui pra vocês chegou num determinado momento do estágio de convivência seja com uma criança vinda aí de uma entrega ou de um acolhimento o casal informa que se separou né procura você lá no fórum e fala assim olha a gente tá se separando mas estão em estágio de convivência e aí quem que vai ficar com a criança os dois vão poder adotar juntos sim nesse caso eles podem adotar juntos né porque o estágio de convivência ele começou lá enquanto os dois ainda estavam casados então mesmo que eles venham a se separar nesse caso eles podem adotar juntos tá normalmente vai ser determinada aí guarda compartilhada né mas é ideal é que eles cheguem em um acordo aí sobre essa guarda sobre as visitas sobre como vai ser a a convivência tá bom vamos sair um pouquinho agora da parte jurídica e vamos pensar na criança aí com base no que aparece aí na bibliografia tá os motivos né pelos quais uma criança ela é afastada da família biológica eles são são múltiplos e muito complexos né isso daí fica muito claro na bibliografia pode ser por uma entrega como a gente já falou pode ser porque uma criança foi deixada num hospital ou num local público aí a gente vê muito isso né infelizmente ou ela pode ser deixada num abrigo porque a mãe não tem condições de cuidar por razões pessoais socioeconômicas né que não deveria ser por si só motivo pra esse afastamento da criança com a família e enfim esses são seriam as circunstâncias relacionadas aí as motivações da família mais especificamente da mãe né e aí na bibliografia no livro da da Cynthia Peter né ela diz que uma das raízes desse problema dessa separação entre crianças e a família ela pode ser justificada assim realmente pela precariedade socioeconômica devido a falta de políticas públicas que verdadeiramente ajudem as famílias que estão em situação de vulnerabilidade né a permanecer com essas crianças e aí nesse caso essa ausência de políticas públicas vai acabar contribuindo pra que as crianças sejam retiradas daquela família né ela a família acaba não tendo aí apoio pra não pra proporcionar o melhor pro desenvolvimento da criança e aí a criança é afastada dela né além dessas circunstâncias em que a criança é separada da família porque ela foi deixada né vamos pensar aí de acordo com a bibliografia evitar o termo abandonada né ela foi deixada pela mãe existem uns casos das crianças que estão com a família mas o juiz vai retirar essa criança né e lá na frente ele vai decretar a perda do poder familiar destituição e quando que ele vai fazer isso motivos né bibliografia traz e a lei traz quando houver abandono aplicação de castigo imoderado prática de atos contrários à moral e aos bons costumes desatendimento injustificado ao dever de sustento guarda e educação descumprimento de determinações judiciais quando houver falta omissão ou abuso tá muito importante fazer uma decoreba desses motivos mesmo pode ser questão bom aí a criança nesse caso ela vai passar por esse rompimento com a família né por por medida judicial e não por iniciativa da família em questão assim de de deixar a criança né não houve uma uma vontade da família em deixar a criança mas sim uma uma ação aí da rede que foi parar lá no judiciário e que foi motivo pro juiz intervir tá então esse rompimento vai trazer consequências psíquicas que não tem como prever exatamente quais vão ser essas consequências né cada criança vai manifestar de um jeito não dá pra gente generalizar né falar que toda criança vai reagir da mesma forma vai passar pelas mesmas fases e cada criança aí vai acabar sendo de um jeito né embora exista aí algumas particularidades desse contexto e das crianças que passaram por isso e aí com essa separação né em geral a criança vai pro abrigo ou ela já vai estar no abrigo isso é o mais comum que ela já esteja no abrigo enquanto tá rolando esse processo de instituição familiar porque assim a partir do momento que foi constatado que a criança tá numa situação de risco ela não vai ser mantida junto daquela família né ela não pode ficar lá com a família enquanto tá tá rolando esse processo aí de destituição até que se chegue nesse ponto muita coisa já aconteceu então ela já vai estar acolhida um tempo né depende esse tempo é muito variável tem crianças que como eu comentei no começo elas vão e vêm né em várias tentativas aí de trabalhar a família de ir com um familiar extenso de ir com outro familiar extenso pra que ela seja mantida a qualquer custo nessa família até que se esgotem aí todas as possibilidades e outras crianças não outras já tem um tempo mais curto né a lei prevê que seja um tempo curto mas enfim cada caso é um caso né e aí a partir do momento que ela tá lá no abrigo né com a situação dela quase definida ou definida ela vai poder ser adotada né ela só não vai poder ser adotada se ainda houver esse trabalho se esse trabalho tiver sendo feito com a família de origem mas assim constatou-se que não dá mais com a família então já vai se pensando aí na adoção dessa criança né e aí tudo isso se impõe sobre a criança né não é algo que acontece pela vontade dela mas sim algo que o ambiente impõe e aí um termo-chave que aparece aí na bibliografia importante pra se lembrar é a questão da imposição traumática né o ambiente impõe sobre a criança algo que não foi ela que quis né bom e aí adoção pra essa criança também não pode ser vista como uma solução mágica né com aquela ideia de que vai resolver todo esse problema do ambiente bom que não foi proporcionado aí pra ela lá no início da vida e toda essa questão aí do trauma pela separação porque assim né que trajetória que essa criança passou né quantos vínculos foram desfeitos nesse processo todo aí né o vínculo com a mãe o vínculo com quem cuidava dela com a família com não sei de repente com outras figuras com a escola que ela estudava de repente com às vezes até com a cidade tem cidades que não tem instituição de acolhimento então a criança ela muda de cidade pra ser acolhida né então é quanto trauma isso provoca né é então a adoção ela não vai vir assim como uma solução mágica que agora tá resolvido agora a criança tá protegida né tá bem e bola pra frente não né muitas crianças aí passaram por diversas situações extremas até chegar nessa situação do abrigo então o ideal é que ela passe por um processo terapêutico pra poder elaborar tudo isso pra ter mais chance né dela dela chegar mais preparada até a adoção e essa terapia ela pode inclusive servir como o próprio objeto transicional né ou seja pode servir pra ela como um recurso aí pra ela lidar com a ansiedade né de se ver separada e favorecer aí toda a elaboração de tudo isso que ela passou pra que ela chegue depois aí na em condições de ser adotada né de fazer novos vínculos de ter novas figuras parentais tá através da adoção e assim o que a gente vê na realidade é que na prática né existe um anseio já por colocar essa criança em uma família substituta então assim a criança tá lá então já vai se pensando aí ah então próximo próximo casal do cadastro próxima pessoa do cadastro quem é né e aí fica um negócio meio que automático né a criança vai vai ser adotada por essa pessoa vamos fazer uma tentativa aí com essa pessoa mas a criança às vezes vai precisar de um tempo a gente vê muito isso na bibliografia isso muito forte né e na prática também ela precisa ser preparada antes só que isso envolve tempo e normalmente esse tempo psíquico né esse tempo pessoal da criança ele vai ser diferente do tempo jurídico no judiciário acontece que às vezes já tem né muitas vezes vai ter tem muita assim o cadastro de adoção é grande tem muita gente esperando aguardando esse filho né e assim o judiciário quer andar né quer resolver processo quer resolver a situação da criança só que embora juridicamente ela já esteja preparada para ser adotada emocionalmente ela não está ainda né isso precisa ser respeitado o ideal é que seja respeitado até para que ela possa justamente fazer essa transição do abrigo para a família adotiva com mais segurança de uma forma um pouco mais tranquila né não vai ser fácil mas minimizando aí a possibilidade de que ocorram problemas né e essa transição da criança ela vai fazer com que ela reviva as histórias de separação que ela já teve então pode ser um momento muito difícil para ela pode ter aí uma séria uma séria né dificuldade dela estabelecer novos vínculos com essa família adotiva então assim né tem a questão do do desinvestimento materno né que ela vivenciou no passado ela pode ter marcas aí que são muito difíceis de elaborar e inclusive né nesse ponto aí a bibliografia fala que a criança o desenvolvimento o desinvestimento psíquico materno ele pode criar o complexo da mãe morta né outro termo importante aí para uma possível questão ou seja a criança ela se vincula com uma mãe morta ela se identifica com um vazio e aí ela não consegue se abrir para novos investimentos afetivos né para investir mesmo numa relação afetiva porque isso vai representar em abrir mão desse vazio que ela está identificada né o sentimento da criança de pertencer a uma nova família uma nova linhagem familiar é sempre uma construção ela vai fazer com o tempo primeiro ela precisa elaborar o luto pelos pais que ela perdeu para depois ela se abrir para a relação com os novos pais e a elaboração do luto por crianças que tem um ego imaturo ainda pode parecer até impossível né porque a experiência dela foi em cima justamente de um vazio né e aí o processo terapêutico ele pode contribuir nesse sentido né ajudar aí na elaboração desse luto e consequentemente na vinculação com essa nova família esse trabalho terapêutico ele vai ser um espaço onde a criança ela vai trazer passado né os personagens aí da vida passada dela eles vão poder ressurgir e aí vão se misturando do presente com os do presente e a partir disso a criança ela vai começando a se reorganizar né ela vai ter um tempo aí para se reorganizar tá Cintia Peiter comenta lá né que o ideal seria que toda criança tivesse esse acompanhamento terapêutico mesmo aquelas crianças que se vinculam com mais facilidade né tem aquelas crianças que eu já trabalhei com criança antes do judiciário eu trabalhava numa instituição que atendia aí num âmbito social além de outras crianças crianças que estavam em acolhimento institucional então assim é muito comum que a maior parte das crianças elas falem o tempo todo que elas vão ganhar uma mãe nova uma família nova e que elas até tenham uma certa facilidade de se vincular mas o que acontece por que essas crianças também precisam de terapia seria ideal que elas fizessem também um acompanhamento terapêutico porque elas podem ter desenvolvido um falso self em alguns casos não em todos mas seria uma forma de defesa que ela desenvolveu em decorrência das experiências que ela passou que foram extremamente negativas e a coisa pode não ser tão fácil quando parece quanto parece né então precisaria ter também esse trabalho terapêutico no caso das crianças aí que que parecem se vincular com facilidade precisaria de um aprofundamento aí e infelizmente não é algo comum não é algo rotineiro que as crianças tenham um atendimento clínico né em geral é mais com aquelas crianças que demonstram alguma dificuldade às vezes a criança já está sendo até acompanhada pela rede né pela saúde um psicólogo da saúde quando ela está lá com a família biológica mas assim não é regra que ela tenha esse atendimento e que ela seja realmente preparada que tenha esse trabalho clínico para a preparação dela tá lá no ECA está previsto um trabalho de preparo né preparação da criança para o desligamento do abrigo também é porque às vezes também tem a questão da equipe se apegar né a equipe do abrigo se apega e não está preparada para oferecer uma base segura para a criança ter uma transição tranquila né sair do abrigo onde ela ficou às vezes por anos e ir para para a família adotiva então a comunicação entre as técnicas os técnicos né do judiciário e os técnicos do abrigo o abrigo sempre tem uma equipe técnica né no mínimo uma psicóloga uma assistente social uma pedagoga essa comunicação ela precisa ser muito efetiva muito eficaz porque também não dá para chegar lá do nada e falar assim ó amanhã vai um casal aí conhecer a criança prepara ela não dá né de repente assim tem que ser uma conversa contínua aí sobre cada caso reuniões periódicas aí não pode perder de vista essa comunicação e para que assim o abrigo fique ciente né a psicóloga do abrigo ela pode contribuir muito nessa preparação da criança na minha prática é o que eu vejo né de um trabalho bastante importante para essa preparação só que ele tem que ele tem que ser feito com o tempo né é um trabalho contínuo e a gente faz aí também o acompanhamento dessa criança né mas a criança ela acaba criando um vínculo maior realmente com o profissional que está lá no abrigo e aí também na bibliografia diz a questão da adotabilidade né que o psicólogo judiciário ele avalia a adotabilidade da criança e essa adotabilidade né esse termo é muito complicado porque juridicamente é muito fácil concluir que a criança está preparada né se ela está destituída ela está disponível lá preparada para adoção mas e emocionalmente será que ela está preparada então mais uma vez a gente vê aí a questão que a autora reforça que o tempo jurídico e pessoal eles são diferentes e o psicólogo no judiciário ele tem que trabalhar com esses tempos aí né ele tem que também informar aí né deixar deixar o pessoal do direito ciente disso né um ponto interessante né em relação às crianças maiores as crianças maiores elas costumam ser menos desejadas né os adotantes em geral eles querem uma criança menor aí para para que eles possam vivenciar aí todas as fases em geral é essa justificativa né ou que na ideia deles no pensamento deles vai haver uma dificuldade menor com a criança mais nova porque eles vão conseguir educar e criar da forma deles enquanto crianças maiores elas já vêm com uma bagagem né e na realidade a gente sabe que não é isso e a a cinte ela no livro dela ela comenta que as crianças maiores elas podem até ter mais facilidade mais preparo emocional para a adoção porque pode ser que ela já tenha aí trabalhado alguns lutos né tenha os lutos elaborados tenha uma compreensão melhor aí da história dela das questões da adoção então pode até haver menos resistência e uma facilidade maior de se preparar de de fato ser adotada né e aí falando dessa preparação tem aí na na bibliografia também os pontos que essa preparação deve envolver né recomendados aí ela precisa proporcionar um espaço adequado para que a criança faça o luto a criança precisa entrar em contato com a história de vida dela ela precisa entender né que o caráter da da destituição é definitivo né que realmente houve um rompimento algumas crianças têm mais dificuldade de entender negam essa parte né então ela precisa ir entendendo que o a família dela né de origem não tem mais né não vai ter mais volta essa família e isso é um golpe muito duro para ela então ela precisa ter um espaço para que isso seja trabalhado então a preparação para adoção envolve o trabalho aí em relação ao luto é a preparação envolve também um trabalho com as representações da criança né qual que é a representação que ela tem de uma família como que ela imagina a família ideal a criança ela tem muitos pensamentos fantasias né a respeito da família ideal e o terapeuta ele vai ajudando a alinhar né a expectativa com a realidade aí tem a questão do do matching né que é um termo que a Cintia traz o enlace o encaixe né que é buscar por uma família aí que atenda as necessidades daquela criança que seja adequada para ela tem a a preparação específica mesmo e o encontro a preparação para o encontro que aí vai ser o conhecimento né o momento aí que pretendentes e criança vão se conhecer vão realizar uma aproximação ou seja vão começar a conversar né se eles estiverem em cidades diferentes aí pode ser uma conversa virtual é uma chamada de vídeo né depende muito hoje em dia é feito das mais variadas formas até chegar lá o estágio de convivência e por fim a adoção né e a criança nisso tudo ela vai viver um paradoxo né ao mesmo tempo que ela deseja uma família ela tem medo natural né ela já está adaptada ao abrigo e as crianças elas criam muitos vínculos aí com o espaço com os profissionais com as pessoas que convivem com ela aí né uma coisa importante também para se ter em mente é que a criança é prioridade no processo de adoção isso aí aparece em vários pontos da bibliografia né a necessidade dela que tem que ser vista em primeiro lugar colocada em primeiro plano adoção ela tem que trazer vantagens reais para a criança tem que ser verificada as motivações dos candidatos para evitar possíveis problemas aí a gente vê a questão dos candidatos lá na parte da da bibliografia da Chaves bastante específica em relação a habilitação e a preparação que a motivação é um dos principais aspectos que tem que ser levados em consideração aí no atendimento dessas pessoas que procuram um judiciário para adotar para evitar possíveis problemas né um ponto que surge aí de bastante questionamento as pessoas quando vão adotar elas falam nossa mas por que toda essa burocracia né a gente já viu isso lá na aula da bibliografia da Chaves porque tudo isso se fosse para adotar não precisava passar por processo nenhum eu já ouvi gente falando isso até lá no curso de preparação né mas o que acontece é a criança que está acolhida ela está sob o poder do Estado né ela já sofreu muito ela já sofreu aí várias vários problemas né os mais diversos problemas e quem é quem é responsável por essa criança tem o dever de encontrar aí um lugar para ela que de fato vai ser melhor que vai promover realmente o desenvolvimento dela um bom ambiente uma boa família que seja adequada às necessidades dela né para correr o mínimo possível o risco de expor essa criança novamente a problemas não só problemas aí de devolução né esse termo horrível mas a problemas de passar por novas negligências violências né novos sofrimentos aí tão extremos né quanto aqueles que ela já passou porque depois que a adoção está concretizada depois que se passou o estágio de convivência não existe mais esse esse acompanhamento né pela justiça e tal então então assim o processo de habilitação dos pretendentes ele tem que ser muito muito bem feito muito bem estudado para que se corra aí o mínimo possível de risco nesse sentido aí né de ter uma devolução ou de ter problemas né da criança ter novos direitos violados aí bom quanto aos perfis de pessoas que buscam adotar né pensando aí na base psicanalítica a literatura traz aí para a gente que tem o perfil altruísta e o perfil narcisista e a nossa tendência é pensar que o altruísta é o melhor perfil né mas o que a bibliografia traz é que o altruísta ele está mais ligado aí a fazer caridade né ele está voltado para o outro não para ele mesmo então é tem muito essa questão de ajudar né é a criança está lá poxa vida a criança está lá no abrigo sem pai vou fazer a minha parte para ajudar né mas pode acontecer de pessoas nesse perfil ficarem aí no lugar de não reconhecer essa criança como filho assim como uma criança que está sendo ajudada né que está recebendo a caridade pode existir a questão do desejo de gratidão que provavelmente não vai ser satisfeito a gente sempre trabalha muito isso na preparação dos adotantes né e aí o que vai acontecer vai resultar em conflitos então é possível que esse perfil altruísta não é que ele não pode adotar né é uma série de fatores aí que vai determinar se a pessoa pode ou não mas é possível que esse perfil ele tenha mais problemas aí mais conflitos e o perfil narcisista ele está ligado a saciar uma necessidade própria né ele está voltado para si mesmo ele tem esse desejo narcísico de ser pai de ser mãe né então isso tende até a facilitar o estabelecimento de uma relação né o fato de colocar a criança num lugar de filho porque a pessoa com esse perfil narcisista ela deseja um filho ela quer um filho ela quer se vincular e a adoção vai proporcionar uma gratificação desse desejo narcísico né o desejo de se vincular de exercer a parentalidade então a motivação narcisista para a adoção ela tende a ser melhor não é que um perfil né tá acima do outro mas assim quando houver aí né essa essa questão né caso caia na prova aí a gente pode pensar que o narcisista ele tem o desejo real por ter um filho mesmo né ele tá pensando em satisfazer essa necessidade dele quanto a adoção internacional eu tenho pensado muito em adoção internacional acho que pode ser um ponto aí que caia né é existe a parte da lei e existe questões assim né de divergências de opiniões quanto a adoção internacional pontos positivos né que a criança maior de repente ela tem uma chance de ter uma família né que seja fora do país porque no Brasil a tendência é que os adotantes aceitem crianças até uma certa idade só a autora cita né nos livros dela embora eu ache que não não tá mais assim adequado tão adequada a realidade né ela fala aí entre dois e três anos a realidade hoje tá um pouquinho diferente mas vamos considerar o que a autora traz né então essas crianças maiores através da adoção internacional elas teriam a chance de ser pertencer aí a uma família né mas aí tem o ponto negativo que é esse rompimento com a cultura de origem né então tem opiniões contrárias aí nesse tipo de adoção com o argumento de que o Estado poderia incentivar mais as adoções de crianças maiores por meio das políticas públicas e outras estratégias aí que viabilizassem a permanência dessas crianças no Brasil e não que elas tivessem que romper com o espaço a cultura né as origens dela pra pra ter uma família né um outro ponto é a questão da revelação a revelação é parte muito importante da adoção né por isso eu considero que é uma parte muito importante da bibliografia também e aí contar ou não contar pra criança a história dela né e a resposta é muito direta sim contar a criança tem que saber da história dela inclusive isso é um direito previsto no ECA e falar também vai ser ajudar essa criança a elaborar né toda a história dela então é precisa falar do antes também dos pais da história dos pais né como é que era o desejo deles como é que surgiu o desejo de ter filhos é como é que foi buscar o fórum pra pra adotar um filho né pra se tornar um pai uma mãe por meio da adoção eles precisam narrar a história deles essa narrativa tem que ser construída também e não falar só sobre a história da criança né só ah então olha sua mãe não pode ficar com você não tem todo um um sistema aí né que a criança precisa saber assim como os filhos biológicos né tem uma tendência aí dos pais a fazer alvos a contar histórias né quando a criança é muito desejada e principalmente é de construir essa história de uma maneira muito natural e na adoção precisa ser a mesma coisa né a Cynthia Peter dá a proposta de que seja feito um álbum pra se fazer essa narrativa dessa história é eu tenho assim é vendo essa bibliografia né eu tenho alguns exemplos assim muito interessantes eu assisti uma palestra de um uns adotantes uma vez que eles comentaram assim né como é que eles lidam com isso como é que eles lidavam eles adotaram três crianças e eles fazem esse trabalho mesmo de divulgar a história deles então essa história deles é assim até pública né eles adotaram essas três crianças já maiores e aí a história que eles passam pra essa criança pra essas crianças é assim de um desejo muito forte de ter de ter filhos né eles queriam muito ter filhos e mais de um filho eles queriam ter dois ou três filhos e e que a esse desejo deles é envolveu muito joelho no chão eles falam isso né eles são pessoas religiosas e que eles é enfim oraram muito né pediram muito a Deus né que eles pudessem ter filhos ter a família que eles sonhavam e aí com isso surgiu a possibilidade de adoção é outro exemplo assim tem é eu já vi um casal também alguns casais na verdade eles fazem até aquele tipo ensaio gestante eu não sei se vocês já viram isso em adoção é eles tiram fotos né o casal ou a pessoa sozinha enfim quem deseja adotar e aí depois de habilitado eles pegam lá um teste como se fosse um teste de gravidez de farmácia e colocam lá habilitados né a data da habilitação então assim toda uma história que vai sendo construída né então essa história precisa ser trazida para a criança não é só a questão é da história dela né que remete aí a um a um ser deixada né a um rompimento a uma separação o fato de que a mãe que gerou não pôde ficar tem outro exemplo que eu lembrei agora aqui também uma pessoa que adotou uma criança que falava para ela desde pequenininha assim que ela sonhava muito com um filho né com um menino e que ela sempre pedia para o anjinho só que esse anjinho era um pouco atrapalhado e colocou a criança em outra barriga não colocou na barriga dela e aí ela foi construindo em cima disso né e a criança cresceu aí sabendo de uma maneira natural que não era filha biológica ela foi adotada muito cedo essa criança não era filha biológica mas enfim né precisa ter essa narrativa a criança precisa saber isso não é a gente sempre fala não é uma revelação que chega num belo dia e pá você não é filho biológico você não nasceu da barriga sua história é essa não é uma história natural né adoção é uma das formas de filiação né bom dos pretendentes vamos pensar um pouco aí o que a gente tem de referência nossa já falamos quase uma hora quer dizer eu já falei quase uma hora né falei que eu ia falar menos o adulto chega lá com várias razões para buscar a adoção em geral está ligado a infertilidade a morte de um filho ou mesmo porque passou o tempo aí não teve alguém para compartilhar esse projeto né e aí eles vão chegar lá com a história deles as expectativas os desejos né toda a fantasia e aí eles vão passar pelo processo de habilitação que vai envolver avaliação e preparação né o objetivo da avaliação é eles chegam vendo né de uma forma negativa mas aí a gente vai deixando claro para eles né que o objetivo maior é ver é conhecer né conhecer eles as motivações deles né existem motivações aí que não são muito apropriadas que podem gerar problemas no futuro é e outras motivações aí que são mais ligadas ao desejo né a motivação do desejo aí é sempre a mais considerada a mais adequada aí de acordo com a literatura né e o resultado disso vai ser um pretendente habilitado ou não né mas vamos pensar no pretendente habilitado é eu passei esse traço aí na imagem justamente né para visualizar que até o momento aí da da habilitação né do pretendente habilitado da criança disponível para adoção eles caminham separados né no caso de adoção adoções tradicionais vamos pensar assim e eles vão se encontrar só nesse momento aí né e aí vai ter a aproximação a convivência e por fim dando tudo certo a adoção tá bom gente eu acho que é isso basicamente que eu queria é isso já deu tempo valeu galera tchau até a próxima é isso eu tô brincando Lilia você tem alguma coisa a complementar olha eu acho que é isso eu falei tanto aqui mas eu acho que é isso mais que eu queria trazer foi muito bom você conseguiu abarcar tudo né dar esse panorama geral de todos os processos que tem os desafios não só a adoção nacional internacional né que você falou pode ser que caia né que tem muito que anda acontecendo isso também gente agora é a hora de vocês fazerem perguntas em relação já tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer uma rodada mas tudo que a Lilian colocou se vocês tiverem alguma dúvida alguma questão façam agora tá porque é aquilo que eu sempre falo né tem um tempo até a gente receber aí então a gente vai fazer essa rodada aí tá bom e ó gente se tiver de repente alguma coisa aí mais longa para responder eu respondo depois prometo não vai ficar sem resposta tá eu respondo nem que seja por escrito lá na área do aluno tá bom beleza tem que andar mesmo o pessoal manda aí a Lilian sempre responde aí para o aluno aí que o aluno que manda as dúvidas isso é importante eu respondo por e-mail eu deixo aí para todos verem porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos mas às vezes de repente nesse momento aí já passou uma hora e precisa ser uma coisa assim um pouco mais começo, meio e fim aí eu posso colocar para vocês por escrito tá bom beleza o pessoal gostou muito aqui ó maravilhosa sempre muito bom que bom maravilhosa ó o pessoal gostou muito muito bom parabéns eu também amo esse tema é muito legal é um tema bem que pega bastante falando nisso agora enquanto o pessoal pensa na pergunta você já viu um documentário do Netflix isso não cai na prova acho que já deve ter visto que três idênticos que o cara descobre que tem um irmão gêmeo quando ele tem 19 anos ele entra na faculdade eu ainda não vi eu já ouvi falar não vou dar mais spoiler então aí quando acontece isso e os dois saem no jornal e tudo mais aí ele encontra um amigo em comum o cara chama ele para o outro lado ele fala não, mas não sou esse aí ele descobre que tem um irmão gêmeo e aí tem um monte de reportagem que fala isso e tal e aí quando acontece isso sai no jornal aí aparece mais um na verdade eles eram trigêmeos e cada um foi adotado por uma família nossa deve ser muito legal mas pessoal não assiste antes aí da prova não nada de Netflix antes chama Três Idênticos se não me engano é um documentário que tem no Netflix e é nos Estados Unidos eu não vou dar mais spoiler mas eles foram adotados por três famílias sem ninguém saber só descobriram depois de sete anos e tem várias questões bem polêmicas lá então vocês podem assistir para relaxar ou depois da prova tá bom depois da prova por favor hein gente a Lilian já não está deixando aqui não deixa vamos lá o pessoal chutou aquela hora o simulado aqui bastante gente foi próxima aqui da nota já vou responder aqui a Marília porque a gente divulga um nome porque a gente não pode todo mundo que autoriza e tudo mais não é um concurso que a gente tem obrigação concurso tem que divulgar o nome das pessoas a colocação a gente não porque tem gente que não gosta também não dá autorização então é por isso que a gente nunca divulga o nome das pessoas do gabarito tá vamos lá ó tem uma pergunta aqui ó Lilian Adriele Martins mandou o psicólogo ficar no papel de tentar convencer entre aspas essa mãe a ficar com a criança Oi Adriele tudo bem? Não de forma alguma na entrega acho que você está falando né o nosso papel é quando a gente atende uma mãe uma gestante que quer entregar a criança é apoiar ela na decisão então a gente vai fazer uma escuta vai fazer um acolhimento essas mulheres elas chegam muito fragilizadas muito sozinhas é em geral eu falo que assim eu vou falar da prática tá eu vejo como um ato até de amor essa entrega porque é ela chega lá ciente de que essa criança vai ser entregue pra uma família que que vai cuidar bem então assim a gente vai vai ouvindo né depende muito tem gestante que chega assim eu trabalho numa comarca pequena então não é tão comum são muitos casos mas assim na capital nas cidades maiores tem muitos casos né praticamente rotina mas assim do que eu posso falar é da minha experiência a gente ouve a gente tenta apoiar ela na decisão né se realmente não existe o desejo de ser mãe de maneira nenhuma de maneira nenhuma a gente vai convencer em hipótese alguma ninguém deve ser convencida a ficar com uma criança a criança ela merece estar com pais né pai, mãe com uma figura que realmente deseje que tem esse desejo de maternar de cuidar porque tendo desejo já é desafiador né então é convencer não de forma nenhuma a gente vai escutar vai apoiar fazer os encaminhamentos necessários né fazer tudo que prevê aí tentar entender um pouquinho também se ela quiser falar se ela não quiser é direito dela também né dos motivos de repente aí olha questão financeira mas normalmente nunca é só questão financeira né é um conjunto de fatores aí e também não quer dizer que ela não ama e que ela não deseja às vezes ela deseja mas ela não se vê em condições realmente né se vê muito sem apoio aí e já tem de casos de mães né que chegam e uma gestante que eu atendi ela tava com poucas poucas semanas não ela tava tipo no meio assim da gravidez e aí ela resolveu né ela foi trazendo a gente foi ouvindo e sem muita interferência assim né só pontuando algumas coisas e ela trouxe que ela gostaria de falar com a irmã dela e aí ela buscou essa irmã que morava em outra cidade essa irmã deu total apoio falou pra ela olha você não tá sozinha você não tá sozinha ela retomou esse vínculo com a irmã e aí no fim ela decidiu ficar com a criança ela já tinha outros filhos né e ela optou por ficar e também já tem de casos de gestantes que optaram por entregar né e foi aí uma decisão mais que era condizente aí com a situação dela existe casos de arrependimento também né é muito complicado mas enfim já tô saindo da sua pergunta porque eu gosto muito de falar mas não a gente nunca fica no papel de convencer ninguém a nada tá bom tô bom resposta bem complexa aí mostrou tudo aí pessoal Ana Carolina estou no último semestre da faculdade meu TCC é sobre as políticas públicas no atendimento a criança essas bibliografias e as lives tem trazido muita reflexão que bom Ana Carolina espero que esteja contribuindo aí não só para os estudos do concurso mas também as lives assiste também de assistente social né porque tem esse outro lado também tem aqui no nosso canal aí uma coisa que eu nunca falo gente vocês acompanham a gente aproveita e se inscreve no canal do Getusp aí a gente nunca pede para se inscrever se inscreve aí tem a história das notificações também mas é importante estar escrito porque daí vocês vão sempre vendo aí o material que a gente vai colocando tá a Sandra também aqui ó meu TCC é questões de adoção mito na adoção de crianças mais velhas olha só nossa muito interessante muito legal parabéns a Marina comenta aqui que um trabalho em serviço de acolhimento familiar é visível a mudança dessas crianças depois de um tempo na família acolhedora até a fisionomia muda amor faz toda a diferença concordo Oi Marina nossa verdade essa questão da fisionomia é assim incrível né é real isso o amor faz total diferença proporcionar esse ambiente né seguro enfim né as relações aquilo que a criança não teve antes a segurança de fato muda até a fisionomia às vezes a criança fica até parecida com os os pais adotivos né ou no caso a família acolhedora né mas pensando mais na adoção eu não tenho experiência direta com a prática da família acolhedora na minha cidade não tem o programa legal o pessoal cita alguns programas aqui está comentando bastante aqui sobre adoção ainda mais sobre o simulado o simulado está em mensagens tá e lá na área do aluno e a gente reabriu aqui porque vocês ficaram pedindo aí está reaberto postei o link também no chat aí então quem ainda não fez faz de novo vocês recebem um gabarito aí por e-mail com todas as questões tá bom é Ana Carolina de novo manda uma pergunta agora Lilian você poderia falar só um pouquinho só um pouquinho hein Lilian só um pouquinho sobre o bebê sábio do Ferrense que a Peter cita no livro o bebê sábio bom eu vou falar assim um pouquinho se você quiser ou se o pessoal quiser eu posso escrever um pouquinho e depois colocar aí na área do aluno para vocês tá bom é quando inverte né as posições aí e a criança acaba assumindo um papel de cuidador inverte aí as posições né o comum o ideal no desenvolvimento é que a criança tenha essa essa figura né de essa figura de referência aí e aí nesse caso do bebê sábio vai ter uma inversão uma inversão das posições ele vai assumir uma posição de cuidador do adulto né é o amparo aí né vai inverter a questão do amparo que sustenta esse desenvolvimento se vocês quiserem eu posso eu escrevo tá eu escrevo o resto mas é basicamente isso foi bem rápido hein olha foi o que vocês fazem com a Lili hein sabe que ela gosta de falar bastante rapidinho pouquinho olha aqui olha só olha aqui a a a Grace tá comentando aqui também junto com o pessoal cadê pera só um pouquinho é que agora chegou um monte aqui eu me perdi aqui ó que sonho Sandra gestou nove meses olha aí ó ó tá falando sobre os processos de adoção isso mesmo psicólogo ministra curso preparatório de adoção pelo que atendi essa pergunta a Lohane não é outro órgão terceirizado Oi Lohane boa noite então sim a gente ministra depende tá existe eu acho que existem alguns lugares hoje que fazem é isso até pode fazer de maneira terceirizada mas não é o comum que eu percebo pelo menos aqui na minha região é a gente faz a gente tem esse curso preparado preparatório para adoção já tem ele preparado então vou dar um exemplo para você como que é aqui vou falar rapidinho prometo participa parte jurídica ou vai um juiz ou vai um promotor vai falar sobre questões jurídicas aspectos legais da adoção parte social uma assistente social das equipes a gente junta várias comarcas tá então junta vários pretendentes parte psicológica vai uma de nós falar fazer essa palestra uma profissional de saúde ou um profissional de saúde um médico um enfermeiro enfim alguém que tenha esse conhecimento para falar aí das questões de desenvolvimento da criança mais na parte da saúde o que mais e também a gente leva no final casais ou pessoas sozinhas que adotaram para passar um pouquinho da experiência e fazer uma troca com esses novos pretendentes então a gente faz sim a gente enquanto psicólogo da justiça tem essa atribuição vai depender de cada lugar pode ser que tenha lugar que esteja terceirizando mas o mais comum é que a gente faça muito bom eu na live ou na aula de assistente eu estava acompanhando a Alessandra coordenando o curso de assistente estava contando que São Paulo faz esse curso também e que é importante porque tem gente que eles já descartam de cara tem gente que começa a perguntar mas eu tenho que ficar nessa aula o outro abriram a câmera dormindo o pessoal é a gente nem faz online a gente só presencial porque nossa é uma coisa muito importante muito mesmo principalmente para quem vai adotar vai na casa da pessoa também visitar vai tem visita assistente social visita é mais um recurso um instrumento da assistente social mas nada impede da gente fazer também mas essa etapa preparatória conforme até a bibliografia traz lá no texto da Chaves é extremamente importante porque precisa ter um alinhamento entre assim os adotantes eles precisam colocar os pés no chão é muito difícil quem chega com os pés no chão e tem muita gente que chega lá com uma ideia de adotar uma criança recém-nascida ou tipo o que eu vou falar é mais comum na minha experiência hoje até 5 anos tem sido bem bem amplamente aceita e crianças até 5 anos independente do sexo antes eram mais meninas agora está indiferente e existe um trabalho de incentivo mas claro até inclusive na bibliografia fala aí a questão dos irmãos eu não vou entrar nisso agora senão vou ficar até amanhã mas essa é a questão da flexibilização se o adotante aponta um perfil é porque ele deseja aquele perfil mas de repente lá na prática no curso de preparação ele nunca refletiu sobre aquilo sobre a questão de adotar crianças maiores ele nunca parou para pensar que poderia ter outras possibilidades ele nunca olhou por esse lado então ele acaba indo para casa amadurecendo a ideia quando tem um parceiro eles conversam e falam assim vamos ampliar vamos pensar em adotar até sei lá de repente até 13 anos então essa preparação ela proporciona ela pode proporcionar isso também pergunta da Sheila fora da fila de adoção a mãe só pode entregar a criança para a família extensa ou pode escolher entregar para alguém de sua escolha só para a família extensa tem que ter aí laço com sanguíneo de acordo com a lei né e caso caso ela deseje entregar ela vai ter que entregar e não tenha familiar extenso aí ela tem que entregar para a justiça caso contrário é adoção à brasileira fora da lei e aí corre-se um grande risco a gente colocou até essa questão estudo de caso né o ideal é que o juiz consulte a equipe técnica antes né para que cada situação seja avaliada só que tem juízes que não consultam eles já acatam aí em geral a recomendação do Ministério Público e vão lá buscar a criança e ela vai ser retirada dessa família olha só a Marcia pergunta Lilian você acha que a adoção pode ser o tema para o estudo de caso olha aí Oi Marcia eu acho que pode sim eu acho importantíssimo fazer um treino aí nessa nessa última semana principalmente do em relação a assim eu acho muito interessante os casos clínicos que são trazidos né eu acho que pode ser feito um treino pensar numa possibilidade assim de uma criança que está com uma certa dificuldade aí né de inserção numa família né poderia ser ser treinado isso sim aliás acho que deveria pode ser caso sei lá né infelizmente os pais morreram de covid e a criança né não tem parente próximo sim sim várias possibilidades a criança que está com a família vai para o abrigo ou a criança que está no abrigo vai ser adotada e está enfrentando alguma dificuldade o que eu acho é que o caso o estudo de caso ele vai trazer dificuldades ele vai trazer desafios né então pensar nessa parte mais desafiadora aí se preciso assista de novo as aulas veja os principais pontos faça faça tipo uma um gabarito uma máscara por exemplo ah se cair situação tal né dificuldade criança está tendo dificuldade de se vincular o que que pode ser por que que pode ser qual pode ser a causa e o que que pode ser feito acho que bem nesse sentido ficaria aí uma carta na manga para uma discursiva de adoção e faz o estudo de caso no final né não deixa não começa pelo estudo de caso faz toda a prova até na prova você pode relembrar alguns assuntos que vão ser utilizados no na sua escrita ali no estudo de caso né então reserva aí a última meia hora é para o estudo de caso tá gente essa dica aí claro que vai de cada um mas né a nossa recomendação é essa eu recomendo até mais eu acho que pelo menos uma hora e meia e pensar em agilizar uma hora e meia mas aí se a pessoa não tem uma nota boa não vai ter o estudo de caso lido não sim por isso que a gente fala desde o começo precisa ter a o estudo focado na objetiva para fazer isso da forma mais rápida possível vamos colocar pelo menos uma hora vai porque assim meia hora complicado é não eu estou falando aqui no limite do limite porque menos de meia hora não vai ter o que fazer ainda você tem o gabarito né não deixa meia hora só para o estudo de caso mas é isso vai de cada um né aqui a gente teria na próxima eu vou concorrer com a Lilian vou fazer uma prova vamos ver então vamos lá gente encerrando aqui link para o simulado se você é nosso aluno está lá nas mensagens se não vou colocar de novo aqui então no chat para vocês Tatiana Rolim Lilian retome rapidamente o conceito de mãe morta Tatiana tudo bem olha só conceito da mãe morta vamos pensar de acordo com o que a bibliografia traz aí a criança ela se identificou com um vazio vazio então assim a identificação dela não é com uma figura materna é com uma mãe ausente uma mãe morta então ela fez uma identificação com o vazio é importante ter essa clareza tá mãe morta vazio é o complexo da mãe morta tá bom quando ela não teve lá os cuidados é é assim em relação ao desinvestimento psíquico né materno então assim a mãe investiu em algum momento deixou de investir então essa mãe morreu para ela lembra que a gente falou lá em Winnicott também né em relação a a dificuldade da em Bowlby Bowlby Winnicott a dificuldade da criança é manter viva essa mãe né então em pouco tempo aí depois da separação essa mãe ela vai estar morta para a criança então a criança ela pode desenvolver esse complexo da mãe morta e ela vai se identificar com o vazio e aí na na hora de uma nova possibilidade de vinculação né com uma nova mãe aí uma nova família ela pode ter dificuldade até em abrir mão disso em abrir mão dessa identificação muito bom Lucal já apliquei parte das aulas do meu trabalho aí sim que legal muito bom que bom que bom tomara que estejam aproveitando bastante a Grace aqui também meu TCC foi votado para o trabalho de restrição familiar que é o trabalho equipe técnica do SAICA muito legal Grace parabéns o pessoal está pedindo para você escrever aqui a Carla na área do aluno será bom Otacília vai sentir saudades pô saudades Otacília já da gente até semana que vem deixa eu falar uma coisa alguém eu bati o olho rapidinho aí eu não fiquei olhando o chat pelo celular para não perder o foco aqui da nossa conversa mas alguém perguntou se vai ter live depois da prova a gente vai fazer uma live depois da prova Luiz eu não sei eu só recebo ordens aqui se você está querendo vamos ver por mim a gente faz claro vamos comentar sobre a prova vai ser espero que seja só felicidade não pode ser live de choradeira o pessoal já me complicou aqui vou anotar a premonição do Luiz meu Deus pode ser uma premonição mesmo o Rodrigo já tinha comentado isso uma vez e pode ser uma premonição teve uma prova que eu acertei teve a prova do IFAN e aí a gente fez uma aula na época porque era mais da minha área então também deu a aula eu falei olha acho que esse tema aqui pode ser um tema muito importante que provavelmente pode cair redação discursiva e caiu quem sabe eu acerto de novo olha só é importante anotar o pessoal vai assistir falta aqui a Marcia falou seria uma ótima uma live depois da prova não cola não vai ficar vai chorar de alegria é verdade eu entendo a sensação viu Marcia porque assim a coisa demora depois e a gente fica numa mistura de a ansiedade continua ao mesmo tempo um alívio que a prova passou mas aí a gente acha que foi mal porque a VUNESP não dá notícia sabe demora muito então assim vamos manter vamos manter contato aí conversar um pouquinho da prova não vamos não vamos fazer uma despedida aí na véspera da prova sim a gente uma coisa importante assim a gente não não vai não está programado fazer um gabarito da prova até porque não pode sair com a prova tudo não tem acesso mas a VUNESP costuma divulgar um, dois dias depois aí a gente pode comentar aqui como é que foi a prova o que que caiu isso a gente pode pode fazer sim e lembrando que demora um tempo né escrevente demorou bastante aí para sair a posição oficial tudo mas a gente vai estar aqui provavelmente comentando aí como é que foi a prova sim atendendo aí o pedido de vocês vamos ver aí comemorar espero que todo mundo seja aprovado e ouvindo também né a gente quer saber como foi também né ó o página aqui do conceito peraí que mandaram uma questão a Adriele perguntou de novo aqui no estudo de caso seria colocado o processo de adoção em si ou a criança no processo qual a sua opinião eu acho olha eu acho que pode ser as duas coisas qualquer coisa que eu fale aqui eu posso estar errada então eu acho que tem que pensar nas duas coisas vai que eu fale se fosse parar para pensar em relação a criança mais especificamente a criança mas a gente não pode dar um peso maior não eu acho que tem as duas possibilidades viu isso aí Carla aqui ó uma live após a prova pois inclusive os materiais aí infelizmente a gente não pode isso que eu avisei para vocês é até o dia da prova tá e um recado quem não estava aqui no começo caso aconteça a gente espera que não que a prova mude o dia o curso é prorrogado tá porque isso está previsto mas se não até o dia da prova tá bom não fique ansiosa Ilda não precisa ficar ansiosa agora é a hora de assim você ter que fazer o seu planejamento a gente está batendo muito no cronograma planejamento que foi isso que a gente falou lá atrás né então se você segue ele fica tranquila e ter confiança tá isso aí ótimo também bom acho que a gente está encerrando aqui não sei se tem mais alguma dúvida aqui olha tem uma aqui que eu passei aqui da Clarice sugestão de top textos para ler agora nos dias finais é o que você foi pior né se você fez o simulado digamos assim né que vai de cada um né Oi Clarice ó então assim ó sugestão para os dias finais eu penso que é revisão das coisas que você tem mais dificuldade é justamente se você fez o simulado levar em consideração aquilo que você teve mais dificuldade para responder acho que a parte de legislação é muito importante porque pega a gente naquelas palavrinhas se você tem o material impresso de legislação né e ainda não fez isso grifa as palavras revisa bastante tá porque essas questões pegam a gente mesmo não deixe de revisar português de fazer exercícios aí de raciocínio lógico matemática de ver a parte de conhecimentos gerais atualidades né deveres do servidor público improbidade enfim revisãozinha geral acho que não pode deixar de ver nada e focar naquilo que você tem um pouquinho mais dificuldade né porque tem coisas que a gente tem mais facilidade mas não deve ser deixado fora da revisão mas a minha sugestão é que você coloque no top aí o que você teve mais dificuldade até agora ou o que você estudou menos até agora aproveite para estudar mais isso aí gente tem um pessoal comendo no seu local de prova tal né de fato a UNESP ainda não divulgou mas tem que ficar atento e já se preparem quais são os horários do ônibus se eu for para outra cidade já tem mais ou menos um hotel lá certo ou amigo enfim já vão vendo tudo isso deixem tudo preparado para assim que sair vocês se planejarem bem tá outra coisa que eu já falei mas vou ficar repetindo aqui gente não vacilem no dia da prova de deixar para a última hora ver onde que é pegar um Uber e tetra-transito perto da prova ali chegar atrasado entendeu não vacilem nisso negócio da caneta da máscara não inventem uma máscara diferente ou bonita e tudo mais você tem que ir com uma máscara leva mais uma ou duas máscaras cirúrgicas no bolso ideal que você faça com N95 ah meu óculos embaça tem que prender aqui você não vai poder ficar tirando a máscara o fiscal da sala ou outro candidato pode reclamar e você pode ser retirado você só vai poder comer alguma coisa também nem é para ficar comendo muito durante a prova no parte de fora beber água tem que ver também se vai poder dentro ou fora da sala então não fique inventando não pode levar nada de rascunho post-it outro papel eles vão mandar você colocar tudo no saquinho colocar embaixo da carteira assim como a sua carteira relógio e celular e o celular se o seu celular for daquele celular que mesmo desligado ele liga e toca o alarme e você esquecer você vai ser eliminado infelizmente então não dá mais para tirar a bateria dos celulares mas desliga o alarme do celular gente porque eu sei que não dá para ir até a prova sem o celular leva então isso é importante são coisas bestas mas que por ser estudou até agora não vacila nesse final também não fica conversando muito antes ali da prova que gente que acha que sabe tudo e tudo mais não é o momento fica ali na sua sua revisão ou escutando música e tudo mais fique tranquilo então também tenta não arrumar confusão e também não arrumar muito passeio agora nessa reta final só falta pegar covid antes da prova então se mantém em casa na medida do possível em quarentena recusem convites mesmo para relaxar relaxem sozinhos aí nesse final para não correr nenhum risco aí perto do final da prova tá bom gente não vamos fazer outro simulado isso a gente fala aqui porque a gente não quer o pessoal fica nervoso simulado isso aquilo não agora é para manter o cronograma a gente faz com essa antecedência justamente agora para vocês analisarem onde foram bem testarem aí os conhecimentos estudarem mais conhecimentos gerais português e matemática não descuidem tá gente porque vocês querem ter o estudo de caso lido e uma boa nota e serem aprovados precisam ir bem nessas outras disciplinas então acho que é isso Lilian seus recados finais aí para o pessoal ir relaxando ai gente não tem como relaxar agora olha eu estudei vou colocar uma musiquinha aqui para você relaxar sem chance olha eu vou falar uma coisa que eu lembrei que eu nunca falei para vocês aqui quando eu comecei a estudar me falaram que música clássica ajudava na concentração e não é que é verdade mesmo eu estudava eu começava a estudar eu colocava uma música clássica bem baixinho e ai ajudava ajudava a me conectar assim com o estudo não mas ó tem que tentar dormir bem dentro do possível né as vezes a gente reduz eu reduzi a minha as minhas horas de sono aí durante toda a preparação eu tive que diminuir um pouco tive foi escolha minha né eu diminui um pouco mas também não pode ser um negócio extremo então procurem dormir melhor essa semana mas estudem bastante ainda tá bom isso aí valeu dicas valiosas obrigado falei aí ó mas é isso mesmo celular caneta localização transporte isolamento RG máscara estudar 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 ótimo Tatiana resumiu bem Lílian sincera tem que ser gente é verdade vai ter live na próxima quinta vai ter live especial final a Lílian falou que está preparando uma surpresa tá Lílian ah é votou eu não sei qual mas olha nós vamos falar sobre justiça restaurativa e vamos deixar um espacinho aí para conversar sobre véspera de prova né isso mesmo então esse é o tema então é isso gente valeu muito obrigado aí a gente se vê na próxima quinta às 19 horas aqui tchau 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 gente tchau tchau gente tchau 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 tchau